Bora, levanta a mão e balança, do lado e pro outro A festa vai começar E faço samba também Se você pode vir, não sabe o que diz Muito prazer Imperatriz Felipe Lemos, Rafaela Theodoro Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós Fique a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós Fique a voz da igualdade Liberdade, liberdade Por isso, vem querer Vem viver comigo, amor Você tem a minha poesia Essa nota é muito querida No Império Decadente Muito rico e coerente É a trilha E a pareça surge Surgem Os tambores Vem emoção A bateria vem No pique da caixão E a obedecer Perújo do salão Vem! Da igualdade A igreja Na alma Da igreja O salão O salão E um amor E um amor O salão E um amor A vida O e o abenço A vida A vida A vida No fim da sino, na noite que vem de anos o século Romava a plura finalmente É pra sair do chão, é pra sair do chão É pra cura, humora E vida, a vida De amor, de bondade Seria sempre o sabor, liberdade, liberdade Amém, 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 soltar, de cavalo, de bondade Seria sempre o sabor